Fale pra Jesus Jesus agora que você o ama, que você o quer Desabafa o peito, pois ele te vende, te põe de pé Deixa lágrimas rolando, Jesus tá limpando teu coração Hoje chegou a vitória, não tem mais as provas, Deus tem solução Sente a meu lado agora, fale tudo para mim Vejo que está sofrendo, não quero te ver assim Quero tirar a amargura que tanto te faz sofrer Vou te dar a sua cura, faço tudo por você Quando eu vi você chorando, eu tive tanta compaixão Hoje você casa, eu pranto, deixe que eu entre no seu coração Fale pra Jesus agora que você o ama, que você o quer Desabafa o peito, pois ele te vende, te põe de pé Deixa lágrimas rolando, Jesus tá limpando teu coração Hoje chegou a vitória, não tem mais as provas, Deus tem solução Agora pra cantar comigo, eu quero convidar aqui o meu amigo cantor Jonas Nascimento É de Deus, vamos cantar, cantor Mildinho Costa Quero tirar a amargura que tanto te faz sofrer Vou te dar a tua cura, faço tudo com você E quando eu vi você chorando, eu tive tanta compaixão Hoje você casa, eu pranto, deixe que eu entre no seu coração Fale pra Jesus agora que você o ama e você o quer Desabafa o peito, pois ele te entende e te põe de pé Deixa as lágrimas rolando, Jesus tá limpando teu coração Hoje chegou a vitória, não tem mais as provas, Deus tem solução Fale pra Jesus agora que você o ama e você o quer Desabafa o peito, pois ele te entende e te põe de pé Deixa as lágrimas rolando, Jesus tá limpando teu coração Hoje chegou a vitória, não tem mais as provas, Deus tem solução Hoje chegou a vitória, não tem mais as provas, Deus tem solução Eita que eu tô muito rosa, Deus abençoe você